Bota a cara, tu toma rajada, tropa da Turquia te enche de bala Dois tiros na cara, tu beija a estrada, todo costurado, drip que exala E quem for de 7 da tropa se cala, famoso AK aquele que estraçalha Se tromba na pista, eles jogam na vala, que vocês não trocam, só fala e fala É a tropa da Turquia e sabe que é o trem, famosa e te enguiça e não conta pra ninguém Já vai subir suporte, se fazer de refém, se reclamar de novo pega pra gangue também Bota vulcaneiro na caixa e estoura esse grado, tropa tá pobre nunca, nós só anda é de nave De uniforme, chave, adidas ou de nike Eu te matei no rolas e juro que nem foi hard Pode conectar? Mas não vai conectar um monte de gente não? Não, não vai não pô Se você conectar é ban Caralho Pior que quando você reconectar já vai vazar um monte de coisa né véi Vai não Ah, ele vai pra um lugar tipo Pra um lugar que não Deu o servidor? Ops Quero arma Ô naru na Hoje eu vou ganhar uma sugada Aquele cara que ficou uma semana sem internet postou um vídeo hoje, BK, que tava atropelando todo mundo na praça É só hoje que ele conseguiu postar o vídeo, bichinho? Que que ele não fala que o modem dele foi queimado e ele ficou 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 Foi peçado Pô, o que que esses caras ganham né véi Não, pior que o cara ainda depois Ele posta um vídeo no mesmo canal que ele usa pra colocar o highlight Aí toma hit e depois não sabe por quê Tô tanto sacanagem Isso aí não são né, Leão Pede pra Itália em Trabica Vou pedir aqui Fazer dark oito horas da manhã Três horas Pior que hoje eu tinha que puxar dez horas Foda Nossa, a entrada tá bonita Esquece O BK já entrou Só não tô ouvindo música Mas tá bom Não, não, tá sem a música Quer dizer, buscar novos Mas mais cedo que eu coloco, Leão Colocou? Uhum Não, tô colocando também não Rafinha, você vai entrar pra ficar quicando quem entrar além da gente, demorou? Ah, se manque Eu, hein Só pra isso Tá Se manque Vai se mancando Agora eu vi Vai se mancando Pode ir se mancando Olha, a última vez que eu fiz dark Oh, meu Deus Já voltei no lugar Deixa eu entrar aqui no TS Vamos no paint, beleza? No paint? Vamos no paint Vamos no paint, então vai Qual é a TID? Qual é a TID? 9, 4, 7 Ai, já meteu o TP Calma Você tá invisível pra mim Não, é porque eu dei É da MC, cara A hora que você me puxou Da MC Vai no paint Cadê me puxar de novo? Beleza Vou entrar no time rosa Valeu no mil Tá O IP do TS Você vai entrar no time rosa? Posso entrar no azul? Não tenho mil Tem que estar na mão? Não, já entrei Entrei, entrei Tá, agora é só esperar Colete foi de F Colete foi de F Colete foi de F Olha, tem três Tem um 6 e 9, 4, 7 Quem é o 9, 4, 7? 9, 4, 7 é o Leão Ah, tá Fica de olho aí, viu, Rafa Já que você não faz nada da vida Vê se fez alguma coisa É, não faço não, viu, meu BK Não faço não Nunca vi Leão, não consegui abrir meu inventário, mano Porque tá no evento aqui Não, o meu tá normal Você não vai conseguir entrar Abrir o inventário aí, não O meu tá normal Ah, esquece Rafa, que agora eu vou enguiçar o Leãozinho Para de graça, BK Eu vou focar aqui, viu Pera aí O Leão é minha P-U-T-A Pressione E para abrir a lanche Tá, pistola Onde você está, Rafa? É o hype Como é que compra? É o lugar É só clicar uma vez, pô Já era É o básico Tá, tá Comprei Vou levar a sério, hein Vambora Ah, esquece Vem, Leãozinho, hype É quantos tiros para matar, Leão? É um tiro na cabeça Um tiro na cabeça Demorou, então Peraí que posso apelar? Vou até tirar o relógio Vou até tirar o relógio Calma aí, então, chefe Vou afastar meu cacho de ovo aqui para o lado E vem tranquilo, pai Opa 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 Sai fora, meu cacho Você vai ser solado Ao vivo A todos os telespects Ai 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 Eu morri, meu amigão Calma aí, calma aí Ai É lá perto do ADP Feito pra aqui você, meu amigão Todo dia aí, clicando Amiga, tô entrando aqui, tropinha Não dá pra ver, não, quem tá jogando? Não, não dá não Eu também tô aqui em cima, não tô vendo É, cadê o Toco Vibe do Rap? Porque eu não consegui Como conectar? Aonde que entra nisso? Tu é muito ruim, moleque Tu é horrível, mano Eu te matei e você me matou? Ou só você me matou? Não, eu ganhei Tá, demoré, 1 a 0, 1 a 0 1 a 0, 1 a 0 1 a 0, 1 a 0, chefe Melhor de quanto isso aqui? Melhor de 5, filho O que é esse? Vai tá estourado O menino não se ferou nem o tempo Nossa, que legal, velho Cadê a parada com o nosso Toco Vibe aqui? Tá em Como Conectar, Lorenzo Ui Ó o bicho Mano, é que é essa PT que eu não tô acostumado com ela, tá ligado? A culpa é da PT, né? Óbvio Só cuidem com as palavrinhas aí Oi, moleque, que honra Trocam com o cliente de comunidade não Nossa, a granada de gás funciona mesmo? Funciona Funciona Ah, então eu vou usar a meu favor na próxima partida Meu favor Pô, bora fazer um timinho A gente tá em quantos? É, 2 a 2 Acabei de chegar Calma aí, espera os profissionais O time dos profissionais acabar primeiro Depois o time dos ruins Ah, palado, BK Oxe, hein? É 50 anos de curso Suportável Ah, já existe um jogo em andamento aí Não dá Tô aqui, parado, esperando Nossa, do BK não vai Quero ver, hein? Ai Aula, viu? O professor voltou Isso aí nem capa foi Isso aí foi Foi capa, foi capa Olha o povo no chat do BK perguntando se eu sou homem ou sou mulher, gente Ai, é só É uma menina Bando chat Vou coisar pra dar bando chat Ah, pode dar, pode dar Pode dar Oh, oh Ixi, eu não copiei a pistola, mano O que é que tem que saber, não? E é, gente? Ah, eu vim cá, vou te pular na porrada Ai, rapaziada Você foi na mão? Se foi na mão? Se for na mão, vou na mão também Vamos na mão, vamos então Na mão Iiii Ô, na mão é bravo, hein? Ai, mano, já me grudou, mano Já vamos entrar já, tropinha Deixa eles acabarem aqui Tropinha Ah, mano, tô com o dele aí, realmente Ah, manda um beijo pra mim Um beijo, Gabriel Já perdeu, vai Já perdeu É porque, Léo, não tá nem dando dano, mano Ah, na mão não tá dando dano, cara Deixa eu te matar aqui, então Mas tá 3x2 pra tu, demorou? Acaba de 4, então Iiii, que papão Vai, Léo Começou, já pode sair da base, chefe Só vai, só vem Ah, não dá pra ver Bora dar uma atrasada Traçada, traçada Dá uma traçada Meu Deus, te dei 2k pra moleque Tá tancando, tá tancando Nossa Pega só a tela e gastar, filha 3x3, 3x3 Coisa boa 2a, 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 2a Nossa, só tem criança no seu chat pra cá Ai, ai, ai Se fecha, mina Oh Respeita os mandrakeens Respeita meus mandrakeens Vou te mandar dar flame no Instagram Olha o menino ali A Rafa não me deu WL por conta de uma linha de história Rafa, dá uma chance pro Dark do BK Muito obrigada Porque é tu é novo Ah, filha toda da vida Eu sei que não passou Amo Nossa, vem cá Ah, não troca, vem cá Cagou, não Cagou, chefe Cagou É que eu tô dando Mano, eu tô dando chance Eu tô abrindo pra esquerda pra tu, véi Pra tu não passar tanta vergonha Se eu quisesse te ganhar de zero aqui Eu ganhava, mano Tão humilde que eu sou Não troca, filho Esquece Véi, você não ganhou, viu Vem aí, rapaziada Beijo, Jade, Tom Beijo Vem cá na RP, RP, viu Rafa, tá solteira? Tô solteira Uma vez que eu subi aqui Eu tomei um pedala Tá bom Rafa, vou te cancelar no Twitter Posso? Pode, fica à vontade Tá muito da responde comentar, hein, amigável Não, tem nada pra fazer Um beijo, Rafa Um beijo, Natano Quando acaba aí Vocês voltam pra onde Vocês começaram Pau, que o Ed, Wesley Wesley Bicho, calma aí Bicho, cagou, hein Ai, cara Fica com sombra, hein, Rafa Manda um beijo pra mim Beijo, Fábio Fica aí, choque Pau, Vitor Tá danado, moleque, mãe Beijo, Brian Rafa, me dá WL Não é fácil Sai, sai, sai Queria o nosso gato no malandrinho Sai fora, criança Tem nada aqui Coragem Coragem Horrível Não faço isso, Kaique Foi evangélica R.S Não posso, Vini Faz formulário lá, gente Deixa de preguiça Responde uns comentários aí pra mim, Rafa Falei que eu respondo aí Não, pra mim Pra mim, pra você, não BK Tá sendo solado pelo Leal Isso é o básico, rapaziada Perdendo pro Leal, mano Credo O Leal é ruim, né, mano Ah, eu que sei o bem com aquele carro, velho É, sério que você tá perdendo pro Leal, velho Oi, Tezinho Oi, Rafa Eu tinha que ir perdendo pro Leal É 3-8-1, pô É horrível tirar isso aqui Ah, não Não escreve comentário grande Não, tô com preguiça de ler O chat sobe muito rápido Rafa, quando o BK Ok, Rafa, te amo Amo a nada, este mal Sai de fora Ah, fã Gente do céu É muito comentário BK, não é que você aguenta isso aqui Tudo dá Ah, velho Você nunca trocou comigo, tá Horrível Liga o monitor, BK Liga o monitor F7 para sai Manda um beijo pro Duduzinho Rafa cheirosa Beijo, Dudu Ó, vamos fazer o seguinte Vamos 2x2 Vai Eu e Coral Contra Leal e Tiken 43-49 Já quica aí, ó 43-49 Ai, gente A gente quer que cor, a gente Pode entrar nessa bagunça Não, não, Léo Não, Léo Pode entrar, Tizen Ó, só tem 5 Vem também, Rafa Não, não vou não Vou responder comentário Vai responder comentário Ó Ah, dando um salve pra mim Um salve, Vitor Tizen, vamos ver Enquanto você entra Ó Você entrou no rosa Ó, Coral Ó, BK Dá um salve Dá um salve do Vini Bueno Que ele falou Que nunca deu um salve nele Salve Vini Bueno Seu delicioso Ô, BK Já aproveita aí Tem um menino aqui Que ele é meu apoiador Um tempão E ele ganha Tudo quanto é sorteio E o Waze Ele pediu um salve teu Que ele falou Que para de ganhar sorteio Salve Vini Mas isso aí é ruim Waze Não, é W-A-Z-E Waze Salve Waze Olha aqui, BK Ó, K1 Santiago Rafa, se fazer o Dark Se fazer o Dark Mandou o pick de 200 reais Mas o primeiro Dark Hum Mas Vem, Rafa Divide comigo, Rafa Vem, Rafa Divide comigo É, filha Oh, Rafa É, filha Ó, BK Mandar um salve Manda um salve O Vinícius Souza E vê, cara Tem até fotinha Salve Vinícius Souza Seu lindo Gostoso Ah, falei meu comentário Li, Kathleen Delicioso É só apertar na pistola É É, é só apertar a pistola Bora, Leal Bora, Leal Bora, dá uma suja Esse tio, mano Bequinho, velho Tem trip Tem rap no chat Trapo chat Eu achei que a M&L pinava Mas o BK, meu Deus Um beijo pro Duduzinho Outro beijo pro Duduzinho Beijo, Jonathan Rafa Oxi Caraca 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 Peraí, gente Não emociona, não Tô respondendo no comentário Nossa Nossa O time é foda Nem vi Não vou mandar um beijo Salvezinho Meu Deus Eu dei dois capas no Leal, velho Acabou então, Coral Eita Claro, sempre Olha o Leal Mas era pra você dar na vitória É, já descobrimos um bug Calma aí Deixa eu matar Deixa eu matar Acho que a Coral Peraí Vem, Coral Que foi o... Foi o... Foi o... Então foi o Coisa Foi o... Florenzo É eu que devo estar bugado Vai, dá um tiro em mim aqui Cadê você, Florenzo? Ah, foi o maior do que eu tenho que ir no BK em 4 anos Aí, reto Só me reto Da Gord, da Gord você Da Gord? Ô, BK, manda um salve pra Débora, Cheirosa Ixi, ele bugou, Leal Você não tá acertando, não? BK, manda um salve pra Débora, Cheirosa Salve, né? Ó, bugou Mano, ele bugou, Leal É, eu tô sangrando Deu, 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 deu Não pode usar poder não, aí Senão vocês vão burlar o nosso aí Não, não, não Não tem ninguém usando poder, não Bora Dá um salve no Bouglas, BK Salve, Douglinhas Gabriel agora, BK Salve, Gabriel Tá bom, tá bom de salve Bora, Lorenzo, porra Pode responder os comentários Bora, Leal, bora Podem falar carrafia de novo, galera Mandei 25 minutos para o BK Ele nem respondeu, eu tô triste Nossa, o BK, você é desunilde, hein? Qual foi, Isaac? Não, Leandro Beijo, não, Vitor Nossa, não consegui rolar, Leal Como é que tu pegou? Como é que tu pegou? Boa, 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 boa Colas dos teios, tá muito alto Direita, colo 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 que é todo lado Colas ainda Vou botar aqui Não, mole, velho Eu tô fazendo muito tiro Colo, mel, morre, mano Tadinho, Marcia Tadinho dos ratos, Marcia Tadinho dos ratos, né? Matei Matei, eu matei, eu matei Não, para de choro, para de choro. Sai daqui, eu sou de PC Lovers. Rolou, Coral. BK, quando sair o próximo vídeo lá no vermelhinho? Amanhã. Leva essa aí, porra. Não ganhou, não. Salve, Leandro. Rafa, como você aguenta o Leal e o BK todo dia? Eu não aguento a Andressa, por isso que eu não estou nem com eles. Ninguém aguenta ela, é diferente. Cara, eu sou muito boa, né? É... Ah, não consigo comprar a arma, cara. Vai, vai, vai tu. Vai por esse. Espera aí. Isso aí é choro para não ir no X1, porque já está perdendo. Sorteio quando, BK? Quando tem sorteio? Ixi, meu Deus. Só até era para ter feito no dia 1º. Já é dia 20. Rafa, não bora comigo. Não. É, não dá para aproveitar. Ô, você está bugado, tá, Leão? A C7 do BK, Rafa. É. Estou aqui, né? Ah, não. Estou aqui. Nossa, o Junior é gatinho. Vamos ver. Estou aqui a ele. Pera aí. Hum... Ele está na nossa base, Coral. Tá, tá. Eu estou vendo ele. Não, eu retiro o que eu disse. Vou ser presa ainda por isso. Beleza. Está aqui comigo. Salve, Michel. Melo. Vou ver se tem por alguém aqui na cidade, velho. Um beijo, Helena. Gomes. Rafa, manda um salve. Pede para o BK. Fala, manda um bacon também. Salve. Gente, é muito comentário. Puta que pariu. Ah, não deu. Boa. Nossa, mano. Vai, Léo. Não, eu pedi o BK mandar salve, não. Oi, Ellen. Eu confio em você, irmão. Rafa, se fecha. Calado, Guilherme, criança. Vai dormir. Estou sono, vai. Assistir televisão. TV Globino. Nos mandraquinho, hein. TVT lovers. Aí está aparecendo o BK. Não pode tomar hitlime que fica bolado. Aqui, saber levar. Positivo. Ai, meu Deus. Olha o Tic aqui já. Rafa, é a melhor. Eu sou. Ah, acabou comigo. Não, estou muito novo para isso. Caraca, o BK toma muito. Ai, estou com dois aqui. Ai. Relaxa. Vem, Léo. Cadê o Léozinho Hype, coral? Está aqui, está aqui. Está para falar muito. Costa. Tem maqui. Tá, na nossa base. Ah, vou esperar esses comentários baixar o tutorial, mas não. Está lá atrás dos fenos grandes ali. Tá, demorou. Oi, Gisele. E aí, Gabriel. Está correndo. Gosto. Caso, Kaliel. Caso com você. Aprova com a WL. Aprova. Aproveita. Vai. Vai. Tocou um. Salve Danilo Nunes. Tu é ruim, moleque. A voz do outro. Caraca. Não troca. Não troca. Cara, é complicado, mano. Tem que trocar junto, Léo. Cadê tu? Relaxa. E dá para colocar, por exemplo, para fuzil também. Não dá isso aqui? Ou não? Tá, tá, tá. Tá, é melhor. Não, nem que é melhor, mas tipo, diversificar, tá ligado? Estou nem aí não, Guilherme. Vou tacar uma granada e uma smoke, tá? Ixi, está aqui errado. Quantos anos você vale? Muito bem engraçadinho você, hein, Pedro. Oi, Rafa Pernilonga. Oi, C4. Não, APT, C4. Se o C4 entrar aqui, velho, se ele apertar o botãozinho do lado do mouse. Ele tá no chat do BK, viu? Rafa, toda simpática, toda esquisita. Nossa, o Lorenz tanca muito, cara. Ai, tu não. Eu sou muito espática, eu sou um amor de pessoa. Ah, velho, que droga, mano. Porra, Leal. Leal tomando a surra do BK. Rafa, achar um APV para nós marcarmos. Aí, ó, tocou dois tiros na testa. Projetinho. Ai, não consegui rolar. Não consegui rolar, tipo. Projetinho é só com o Leal. PJL e Bruno. Diniz. Caraca, mano. Tomou muito tiro, mano. Ele bugou. Acho que eu te amo. Eu tenho que dar um guard. Acho que foi porque eu e a Coral matou ele junto. Dá guard. Oi, Gabriel. Oi, Vitória. Ah, que da hora. Dá para assistir. É por ser maior. Uhum. E aí, Madara, uar. Bugou, né? Jovem. Bugou. Vai, vai. Tá quase, 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 quase. Aí, foi. Namoro, Welson. Namoro com você. Olha o Tic que tá bugando a parada aí. Isso aí tá muito estranho. Eu não. Vem aqui no atendimento, C4, que eu te puxo. Bora, bora virar, velho. Vê quem tá online aí, ó. Onde o hype vai abrir? Não sei dizer. Bora virar é foda, viu? Não, não. Você já tá perdendo de lavar a boca. Ah, relaxa, velho. A gente tava só brincando. Pensando atenção nos comentários da live aí. Brincando com eu e o BK. Ah, é. Nossa, eu tô bugando. Os dois é comigo. Então, hein. Nós, online. Só tá nós. Tiz, você tem TP? Ainda não. Vou te puxar aqui. Qual que é a dela? O 3, né? O BK, o BK, o BK rotacionando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Marca direitinho aí, C4, que eu vou contigo aqui. Ai, que era aconteceu de entrada desse trem aqui. Onde que é a entrada disso aqui, Léo? Tem isso pra acabar. Ah, Tiz, tem que esperar um pouquinho. Não, Léo. Nossa, Léo, você tá botando a cabeça. Vixe, nossa, Léo Você tá botando a cabeça Mas é bem na frente de onde eu tô tirando Vixe Nossa, Léo Você tá botando a cabeça Vixe, Tiki Nossa, mano Olha isso Vem, Léozinho Hype Vem, Léozinho Hype Vem, Léozinho Hype O desafio do Face Não, Tropinha, tá um pouco longe O desafio do Face ainda, mas se pá, a gente vai chegar lá Se tiver faltar o quê? Mais 50 mil estrelas, eu acho Vocês nunca trocaram comigo, moleque Salve, Vitória Tão junto, princesa Foda-me pensando em você Achei fácil Entra dois aí O X e o C4 É o IP pra mim É o mesmo IP É o mesmo Não vou jogar não, Rafa Não Peraí, peraí Deixa eu ter o pênalti aí 33 é o X Deixa eu dar aqui, tá só 33 é o X Botar a cabeça Como é que é, Léo? Botar a cabeça Como é que é botar a cabeça direitinho? Que pá Nossa Eu não sei jogar esse jogo difícil O Léo tá muito engraçado com essa roupa Sou muito ruim Deixa eu botar a cabeça aqui Vai com o BK ali, ó Coisa muito grande eu vou ler não Preguiça Ah, namora comigo, namora, Alessandro Traçada violenta, meu Deus Com quem? Ah, você não acha que o BK é esquisito? Achar é ter dúvida Eu tenho certeza BK levando a raça pra andar de BMW Não Galera, deixa o like geral 17 mil likes Vamos ver Compartilha geral Deixa muito like aí Pra gente continuar aqui Vocês estão achando da hora? Vamos bater 27 mil likes Faltando só 100 Dá aquela moral pra gente Geral, 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 geral Frodo do like aí Apesar da gente hoje não tá no hype Eu queria muito ver Todo mundo que tá aí na live Deixando um like Cinco rações Vamos fazer o seguinte, Léo Vai Eu, Coral E Tease Contra você C4 e Chicken Demorou? Fechou Fechou Fazendo a line apelona de vocês Se vocês perder Vocês Time rosa o meu Time rosa o meu Vem, 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 vem C4 Vem, eu não tenho dinheiro Como é que eu tenho que ter um teste? Entra na partida primeiro O rosa é o nosso, tá, Tease O nosso é rosa Me dá uma graninha aí Me dá uma graninha Tem que ser rápido Vou spawnar aqui, ó Vem, C4 Vem, C4 Cadê, 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 cadê Time azul, C4 Vem Peraí, vê se você vai ter dinheiro Nossa, pior que eu não consigo abrir o inventário Você não possui mil reais Nossa Peraí, eu não consigo dropar nem no chão Peraí, aperta F7 pra sair F7 pra sair Todo mundo Saí, saí Ô, C4 morreu Temos de fome Caraca, mano Boa do que tem A boa live pra quem fica Vai lá, Helena Boa noite BK, pega aqui Leal, como é que eu boto a quantidade Ah, tá Cadê o Leal? Ninguém aguenta mais isso Caraca Eu sou a... BK, manda um sal pro Richard, hein Só o Richard Ó, Leal, tá bugado Quando você manda dinheiro Você manda mil Só parece que você mandou um real É, sim, sim Só que falando de fácil BK não parece O time é azul Agora, pessoal Compartilha bastante aí Quem tiver aquela estrelinha Faz a força aí Vem Ah, foi quando eu entrar no Raipom Se casar Eu não faço arrepia, meu amor Galera Faltam dois casinhos de like Pra gente bater 20 mil, mano Vocês não querem deixar o like, não Geral, pra esse X1 aqui Humilde Quem confia aí No brabo do BK Vamos contra o Mano C, hein Então, ó Queria muito que vocês deixassem o like Sério mesmo Ajuda demais Ô, Coral Esse teu gif é... O gif é... Sou eu Caraca Interessante, hein Coral, já aproveita Pra fazer propaganda Já vende gif, Coral Interessante, eu diria Viu, Coral Esse gif aí Você precisa ver os outros O que? Que isso, Coral BK Conteúdo de qualidade Conteúdo de qualidade Quanto é que tá custando Esse pack, Coral? O Edgrados pros amigos Opa C4, aperta aí Que da hora Esquece que mais tarde Vai ter GF Com Coral Bora, Coral Fazer um GF Não é o rato, gente É o Cid Eu tô clicando em... Foi, foi, foi Bora, C4 Bora, C4 Vai na frente, Léo Deixa o C4 na frente Deixa o C4 na frente Deixa o C4 o quê? Já enxerguei dois aqui Nossa base Nossa base Ó, a maior fac do hype Torquinha, né? É o básico Tramontina, brincadeira Calma, não sei não Brincadeira Tô com dois aqui Aí Ih, dois tão eu aqui, véi Que negócio doido Vem cá, cadê o texugo? Caraca, véi Texugo? Ainda não, desindo, mal Não sei Provavelmente amanhã Vem, vem, C Eu e você, C Toma Ô, matou sim Matou sim Tomou só um tapa, tá? O time 6 não ganha, mano Papo reto Será que parece mesmo? Não Oi É certeza Deixa eu diminuir o DPI aqui BK tá com chapéu que tá em catira, viu? Ah, fatei quantos anos? Fatei 23, Matheus 23, você tem 30 e cacetada 23, só de 97 Quem é o time azul? Quem é o time azul? Fiquem, C4 e Léo Cadê? Fiquem, C4 e Léo Acho que eles tão pela direita E aí, Vitor? Bá um Jogar na história de agora, viu? Fiquem pela direita, estão pela direita Porque eles tão marcando Mano, cês são muito ruins Cês são tão ruins que cês tão marcando, véi Cês são horríveis Horríveis Tá aqui, tá aqui Rafa criança Rafa criança Vai tentar rotacionar aqui, ó É um biscoito ou mim? Matei um Aqui, ó Matei, matei Gente, o Léo tá do negócio da mão Aqui do soco Matei dois Nossa, C4, você cantou, ó Não, você também trancou Eu dei dois, não sei como é, tá Leal, você tá com o soco inglês Eu que vou... Eu acho que não Olha lá, gente Cês são equipes da coral Caraca, ele tá trancando muito Vai atrás do negócio, Cês Porque esse negócio é horrível Ai, meu teclado não Caraca, mano Ele tá trancando muito Ai, Tiz Tiz Último C4, tá mais fácil Ixi, pior que o C4 tá na pele Ele no pé, boy Mentira, ele tá falando isso Precisa tirar no pé Só mais 18 Mentira Não vai resetar não, Rosalão É só atualização Rafa, cê tá bom Tô bom, Davi Eu tenho Rafa, BK é feião Cê louco, concordo A Rafa só vê os comentários O cara que me menospreza Não é incrível Nossa, eu dei um HS Manda pra nós O Coragem tá pedindo seu gif Posso colar lá na live Não vai dar a boa não, hein Ai, Cês ganharam Ô, BK, tô pedindo pra você falar coragem Coragem Mano, o Leal, ele paga o de suas inglês Tiz, acho que morreu do sangramento É, o Tiz morreu do sangramento, mano Nossa Nossa 3K, 3K, não importa Caralho, a Corel é diferenciada Ela é diferenciada, então cê tem que ver Igual eu não tenho, gente Não tava enxerga Boa Sim, tô ouvindo Ah, fala que eu ia acabar de assalto pro GG dela Pro GG dela Ó Ai Gente, tava no perfil da coral do Discord Quando volto pro Hype, provavelmente amanhã Ah, mano, tô meio de fundo Ó, dei um HS já Deu, descoito mil Tinha cobaia Ai Tem o dono do Hype BK, consigo levar HHS na coral Na verdade, é vocês Manda menos que vocês, velho Ô, BK, tô pedindo pra você falar chiclete Toma Chiclete, mano Não sei falar chiclete, não Tem que aparecer uma véia cheirosa Tomou já uma, tá sem Mantei a coral Nossa, C4 aqui A coral tá bugada, até porque ela não apareceu com o Hype Apareceu, apareceu pra mim Toma, três tá Alguém tá bugado A coral bugou E eu acho que o Leo também bugou Porque o Leo quando morreu não apareceu Agora eu vou focar, mano Também vou Mas é muito gostoso isso aí Ah, só sei que Vou viver aqui Acabou o Emerson agora na cidade Tinha que fazer um negócio pra postar Ai, que dá pra postar, né? Combina com os caras, tá certo Meu, com o BUT ou C4? Nossa, fechou Dois mil, pô Pá, pá BK, cê tô gerando meu vulgo, eu te mando 100 mil Quero, cara Quem, quem, vulgo? Quem é? O menino aqui, eu te vejo lá Ah, não dele É, Leandro Pires Ai Oxe, morri por aqui Calma aí, se o cara não grite não Não consigo bater nem atirar Ai Oxe Ô, Léo, manda um beijo pro João Vitor Rodrigues Tô pronto Mano Tio quei do pai, tá? Cadê o Léo, esse horrível? O Léo tá aqui no fundo Tá indo pra Tito ainda Nossa Ai, ficou um tiro Ó, no Léo, ficou muito Ó o 3K do pai, ó Tá bom de hack Ó, tá Morreu no sangramento Morreu no sangramento Que? Não, não foi, não foi Não foi, eu matei ele Não, tá bom então Clipa aí, rapaz Você atirou? Atirei, filho Dei só um tapa na boca dele 3K, tá? C4, tique, hein, Léo Vocês são ruins, moleque Eu levei 2, filho Você deu sorte que eu tô morrendo de sangramento Cadê minha 150 estrela de quem prometeu? Tô esperando Ai, Davi, me dá uma PT Me lembro seu vulgo Agora manda... Pronto, você falou que não dá? Tô lá do outro lado, C4 Eu vou ficar de estrela com o BK, vai Já tem, agora Ó, cara Eu tô com café com leite, velho Se não atirar, eu tiro Eu não tô atirando, velho Cuidado, Quaral Você vai tomar do Léo, se paga Qual que é a sua ideia, ô, Tiz? Isso dá um bode, eu acho O Léo sempre tem O Léo sempre tem O Léo sempre tem O Léo sempre tem Puxa, cara, não sabe Essa Coral, pão piquinho, velho Você bugou, viu, Coral Dois em mim, mano Fiquei perdido Ah, essa Coral é muito do fracinho Tá boa? Qual que é a sua ideia? O Raip é quanto é o menor de dar Tem T3 Tem T3? Isso Vê se desbugou aí agora Bora desbugar Oi, você matou o Coral de novo? Não, mas acho que não acabou ainda Tem mais um vivo, eu acho Deu um andal aqui Deu um andal aqui, velho, relaxa Pelo amor de Deus, né, Léo? Matei outro pro Rollas, olha lá Tomou no Rollas, e aí? Eu acho que eu que buguei É eu aí, eu aí Levanta aí, Becos Não, mas não apareceu o Mea Kill não Foi o Tiz, velho Não, mas o BK, o BK, o BK apareceu Quando eu matei É, não fui eu não É eu que tô bugado, na verdade Fica para parar dentro Ai, é eu que tizem que tô bugado Coral, todo mundo gostou do seu cu Do seu coisa, velho Tô tá contando minhas quebram, foi É, é Turquia Oficial Ah, qual discorne da Turquia Oficial? Você é boba Tramontas Não, menino, eu achei Agora vai dar certo Você é boba Tô perguntando aqui no chat, não sei não Cuidado, velho, eu acho Ticulo Mais alto que não Mal, tão me comendo aqui, galera Me ajuda Me ajuda, me ajuda, me ajuda Corrível Caraca, morri nem vi Ah, cara E aí, Carlos, tudo bom? Eu tô aqui sofocando Olha o creep Ah, tinha dois? Tinha Mas eu dei dois escape em você, mano Você tá quando primeiro morrendo no segundo Ô, vocês estão com a line, tá, mano? Eu só dei assistência Corral, a gente joga muito, mano A gente é muito bom Não tem problema Faz assim, vai os três juntos Vai os três juntos Mano, tá o Tic, hein, o Leal e o C4 Vocês estão tomando um coro Pra eu, Corral e Tizy, tio Relaxa agora, filho Vou focar no game É que eu tava programando aqui, né? Relaxa Não, programando o quê, né? O rumo da sua vida Ah, não, assim, que o cara sossego Vai, vaza Toma É, você entrou, Jaquica Minha chato Eu vou colocar um script aqui Que é um rabo na cabeça Relaxa que agora eu vou começar a atirar com o scroll Tu é ruim, moleque Tu nunca trocou comigo, irmão Corral, que droga Dois costas Pra gente não ver Aham Eu tenho que 14 anos Eles vão tentar a rotacional Vai dormir teu sono, moleque Olha as coisas que tá falando na internet Pelo amor de Deus Vai dormir teu sono de TV Globinho Bola mágica, né? O 4 tá comigo Olha ele, Corral Só o Chicken Chicken tá no meio daquele quadrado No meio aí, Corral Na sua frente Nossa, o Chicken não morre Ô, tu, tu também não? Puxa, Rafa Depois te manda um PC Não, primeiro PC Depois eu te puxo Pegar sem ensinar Nossa, ninguém suporte sempre Rafa tem um 14 anos E tem uma jeba de 16 anos Você fez? Olha ele Olha ele Que moleque Pronto, puxei o chato Ô, Corral Vem, mata de novo Deixa eu te falar Comi de chocolate Tem muito problema pra tatuagem? Não, né? Ah, já, já Eu não tô morrendo Eu não tô morrendo Espera Agora tô, agora tô Agora tô Agora tô Vamos ganhar deles aí, Lorenzo? Meu Deus Vocês são muito ruins Vou jogar sério agora Relaxa Tava brincando Ô, não quer puxar a Atsuki não? A Atsuki sim Você não Porque você é muito chato Nossa, não quer baixar o volume desse menino Eu não aguento mais a voz dele Oi, 5k É o 5k, cara Um beijo Eu não aguento mais você, menino Tem um já me olhando aqui Ai, essa fumaça mata Vem o Coral em comigo Calma Tem alguém aqui atrás da gente Tá, eles tão rotacionando, hein? Nossa, que chatice Mete no cubinho Meu Deus Ai, não consegui atirar Eu não tava conseguindo atirar, mano Tô aqui comigo Eu não tava conseguindo atirar, velho Tô indo nas costas dele Tô indo nas costas dele Tô nas costas dele Ah, velho Salve pro Luiz Santos aí É o sonho dele Salve o Luiz Santos Calma, vamos, calma Eu não tava conseguindo atirar, mano Esse é o Chicle Se você abrir, você mata O Teaser já morreu? Rafa, eu te mando um pique de 200 por uma da mulher O que você acha? 200 tá pouco Nossa Boa, Teaser É isso, Teaser O Chicle é easy O Chicle é easy Ô, BK Tão menino aqui pedindo vaga na turquinha Tranquil, tá? Dá pra dar TK aqui? Ô, vocês jogam muito, velho Na moral, vocês são muito ruim Leal, C4 e Chicken Vocês são horríveis, mano Nós deixou, nós deixou, velho Nossa, vocês são muito ruim É melhor de 3 É melhor de 3 Melhor de 3 Melhor de 3 O segredo é DPI alto ou DPI baixo, C4? A tela bugou, velho Vou ter que logar Aperta S que aperta F7 Não, não funciona Tem um comando que digita no F8 que eu esqueci o nome que é É mesmo Tem, tem um Tem um comando que digita no F8 que desbuga mesmo Eu esqueci como que era o nome O chat vai lembrar, calma aí Desbuga o que? Desbuga a mochila, desbuga tudo É, desbuga tudo BK e o Dark com a Rafinha Vai ficar só no sonho dele, gente Pelo amor de Deus Não, não Agora eu quero ficar coroa Desbuga aí? Desbuga a mochila, desbuga tudo Desbuga a mochila, desbuga tudo Desbuga a mochila, desbuga tudo Legenda Adriana Zanotto